Outro lindo dia. Não esperava te vir aqui, detetive. Desconhecida. Achei ela perto do rio. Causa? Lesão por contusão. O que aconteceu com você? Tem uma pista nesse caso. Mas não paro de pensar que estou vendo tudo errado. É assim mesmo que você se vê? Aquela bruxa se foi e te deixou presa num feitiço distorcido. Use as garras e saia. Sinto falta dos dias de glória. Ela te deu todo o poder que eu tinha. Mas posso ser aquela bruxa de novo. Bom, a turma tá toda aqui. Pé na estrada. Vou seguir o caminho das bruxas. O caminho é morte certa. Junte-se a mim. Que bruxa em sã consciência se juntaria ao coven de Agatha Harkness? Não tô procurando bruxas em sã consciência no momento. Querida? Tá tudo bem? Ai, que horror! O que ela tá fazendo? Pra onde ela tá indo? Não!